Vai contratar quem agora? Barbieri? Renato Gaúcho? Vai contratar brasileiro? Eu gosto do Renato Gaúcho, tá? Mas ele tem rejeição, não adianta. Se já chega com rejeição, não adianta. Eu gosto do Renato Gaúcho. Eu não escondo a minha opinião. Eu gosto do Renato Gaúcho. Mas eu já sei que chega com rejeição, não adianta. Não adianta. Tem rejeição interna e da torcida. Não adianta. Não adianta eu gostar. É a solução caseira nesse momento, que foi com Carlinhos, que foi com Andrade, que foi com Fera. É a solução caseira. Eu não tô falando que isso vai resolver. Eu não garanto que isso vai resolver. É a tua opinião, é a tua ideia. Mas é o que se pode fazer agora. O Rogério Senni tá muito desgastado no Flamengo. Eu acho que realmente chegou a um ponto em que o desgaste fala mais alto do que qualquer tentativa de recuperação do trabalho. Eu acho que chegou a um ponto que mesmo que o Rogério, os jogadores, tentem recuperar, já tá tão desgastado que falta ter ânimo. Então eu acho que quando você chega nesse ponto, realmente é o estopim do trabalho. Mas eu acho ainda arriscado você trocar um técnico às vésperas de uma decisão, do jogo decisivo, né? É melhor manter o cara que tá indo mal, né? Não, eu entendo o ponto de vista da Isa. Entendo. Essa é a minha opinião. Eu acho arriscado. Eu acho arriscado. Não é arriscado jogar com o Senni, que foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil e que foi eliminado pelo Rássio. E que tá acontecendo. Eu acho complicado também a eliminação da Copa do Brasil só na conta do Senni. Não, eu só quero entender esse parâmetro que é tranquilo, é melhor você manter o cara e que tá só fazendo vergonha e que já foi eliminado ano passado, ano passado não, acabou sendo, continuando nesse ano. Acabou de ser eliminado, na verdade, Libertadores e Copa do Brasil, né? Tem menos de um ano e deixar isso acontecer de novo. Então, não, tranquilo. Eu só queria entender o parâmetro aí dessa situação, sem querer briga, mas é só porque eu não consigo entender. Eu acho que se você tem a chance de tentar almejar alguma coisa, tentar melhorar, é o que eu tô falando. A solução caseira, porque ele tá ali, ele conhece o elenco e sabe o que se fazer e o elenco conhece ele e ganhou partidas pra ele, que foi o Mauricinho. O Flamengo, quando ganhou as últimas partidas agora, foi com o Mauricinho na beira do campo. Mas não deixa... Ô, Papa, a gente... Beleza, o Mauricinho tava no campo porque o Rogério Senni tava afastado e o Rogério Senni tava em contato o tempo todo. O trabalho foi do Rogério Senni, não foi o trabalho do Mauricinho, foi o trabalho do Rogério Senni. Mas o time funcionava diferente. Mas o time tava funcionando diferente. Eu tô aqui defendendo permanência de técnico, até porque não é o meu papel falar fora Senni ou fica Senni. Eu não tô aqui pra falar isso. Eu tô falando que eu acho complicado você trocar, ainda mais pelas experiências que a gente teve mas a questão do desgaste não tem jeito. Chegou num jeito que não tem mais condição de continuar. Você mesma falou o desgaste é iminente. Acabou. Não tem jeito. Vai fazer o quê? A única solução é uma solução caseira nesse momento e depois com calma resolver quem vai assumir. Eu não tô falando pra trocar o comando técnico, não. Eu tô falando pra manter uma solução caseira e tirar quem realmente não tá conseguindo trabalhar. O mesmo problema aconteceu com o Rafinha e com o Diego Alves. E agora com o Renato Augusto. A questão do VP de Finanças do Tostes travando as situações e gerando uma briga interna da pasta de futebol com a cúpula. Isso já vem acontecendo com o Flamengo se tornar uma tônica desde que o dinheiro apertou, a situação financeira apertou. Queria que vocês comentassem sobre isso. Vocês também sentem que essa situação vem se repetindo desde que a situação financeira apertou. Olha só, eu tô muito tranquilo hoje porque de verdade eu falo que o trabalho do Rogério Senna é ruim há muito tempo. A gente não pode ser resultadista, cara. O grande problema do futebol brasileiro é que a gente vai, a gente tá eternamente preso numa ciranda que tá fazendo o futebol brasileiro ficar ultrapassado, irmão. O América Mineiro manda o Liska Doido embora e traz o Mancini achando que vai resolver. Tomou quatro, tomou a sacola ontem. O Grêmio não ganha de ninguém e traz o Luiz Felipe Scolari achando que não vai resolver, vai brigar pra não cair. O futebol brasileiro tá preso em nomes que fazem o futebol brasileiro se manter nessa roda gigante que o time ganha dois jogos e vai perder dois. ganhando, estimulado por treinadores conhecidos como amigos de grupo. Ah, ele ganha vestiário. Mas não é ganha vestiário, irmão. O que ganha jogo é estratégia, é tática, é treino. E é disso que a gente precisa conversar. O trabalho do Roger Scolari não tem nenhum padrão. Ele tá desesperado pra votar Everton Ribeiro e Gabigol pra que ganhe na qualidade do elenco. e é assim que a gente vive. Treinador pedindo reforço todos os dias porque é assim que tem que ser. O Atlético Mineiro ontem fez uma bela partida, bicho, porque tem vários bons jogadores e ainda tinha aí Nath fora, Keno fora, Vargas no banco de reserva. Você tem um baita time. Não é que o trabalho do Cuca é genial. Não é, bicho. Não é. É porque tem um baita elenco e a gente tá aqui sempre assim. Os times que têm mais dinheiro pra montar melhores elencos acabam se destacando porque o trabalho dos treinadores são frágeis. E o trabalho do Rogério Serra e Renato Gaúcho que é o nome que as pessoas pedem é a mesma coisa. É mais do mesmo. Eu tô implorando pra que o torcedor do Flamengo entenda que a gente precisa falar de desempenho, irmão. Senão a gente vai continuar aqui trocando seis por meia dúzia. O Renato Gaúcho vai chegar no Flamengo? Ele é bom de vestiário. Ele vai fazer o grupo correr, velho. O Flamengo vai ser campeão de um dos três torneios que ele tá disputando e aí vão achar que é um bom trabalho de novo. Vai ser mais um trabalho mediano, bicho. A gente vai ficar eternamente dando voltas aqui e daqui a seis meses eu vou estar de novo Renato Gaúcho embora porque tem que ser alguém que venha fazer um trabalho o que o Jorge Jesus fez e ele volta ele vem pro Brasil faz um excelente trabalho no Flamengo volta pra Portugal e lá ele é mediano como ele era antes de vir ele é um treinador de segundo, terceiro escalão do futebol europeu terceiro escalão talvez o cara não tá nem na ponta dos times da Champions não tô nem falando que são campeões tô falando que é um cara que não tá nem nas disputas da Champions ele é um treinador do segundo, terceiro escalão lá só que aqui ele estoura ele é muito o primeiro escalão no Brasil o cara vem pega o Abel Ferreira chega aqui no Brasil já assumiu a ponta do campeonato brasileiro foi campeão da Libertadores campeão da Copa do Brasil tem trabalho você pode não gostar do futebol do Palmeiras como eu não gosto amigo que tá assistindo eu não gosto daquele estilo de futebol mas é um estilo de futebol é pensado tem estratégia o Palmeiras no antepenúltimo jogo tava perdendo tava vencendo o Inter perdendo pro Inter aí com o jogador a menos sofre um pênalti o maluco senta rapidamente com o auxiliar dele ele estuda enquanto vai bater o pênalti o cara já faz três substituições volta e vence o jogo com o jogador a menos a gente tá falando disso irmão de estrategistas de pessoas que entendem de futebol não do amigão do vestiário porra amigão de vestiário me bota lá eu faço velho um amigão de vestiário que precisa toda vez que o Isla joga mal ao invés de eu falar porra sou eu que não sei montar um time eu vou dizer não eu quero que contrate o Rafinha Rafinha vem e joga mal eu falo não tem que contratar o lateral direito do City porra vai ser eternamente assim eu vou ficar pedindo contratação dizendo que não tem elenco porque eu não sei trabalhar o elenco porque eu não sei montar o time do Flamengo bicho tem muitos jogadores você pode inventar coisa ah mas não tem ninguém na ponta esquerda você pode botar o Ramon você pode testar o Felipe Luiz no meio de campo você pode tentar mexer no time ter uma estratégia de jogo o time do Flamengo ontem era um bando em campo é um bando que depende muito da volta do Gabigol e do Everton Ribeiro pra que no talento individual a gente vença um adversário horroroso como é a Chapecoense domingo e aí digam que o Flamengo vai lá mete 4x0 na Chapecoense aí vão dizer viu é o Sene vocês sabem do futebol grande Sene aí é campeão brasileiro às custas de sabe lá Deus o que de todos os adversários fazendo um trabalho de merda como foi o futebol do ano passado de 2020 aí a gente é campeão brasileiro viu é o Sene grande gerador não é o trabalho dele é horroroso ele não tem pulso ele não tem comando do bestiário e ele precisa ser mandado embora hoje mas quem vem Felipe não me importa o que importa é que ele saia o que importa hoje é não ter mais esse maluco comandando ele não tem cara de Flamengo ele não gosta do Flamengo ele não bota a camisa do Flamengo ele odeia estar treinando a gente ele está sabotando o time ele botou o Bruno Viana que era a última e usa o Flamengo como um trampolim se não acontecesse qualquer coisa fazer qualquer tipo de alteração para mudar o jogo para sair de uma armadilha que o adversário tenha imposto qualquer coisa só que ontem até o plano A foi ruim o primeiro tempo foi ruim o segundo tempo foi péssimo e deixar o Bruno Viana parece sabotagem não parece outra coisa então eu acho que ontem ficou muito claro se alguém tinha alguma dúvida que o SEM não vai dar certo só que a questão é o seguinte chegamos num momento que tudo é desastroso precisava ter chegado nesse momento eu entendo quando a Isa chega e diz nós vamos tirar as vésperas do jogo e vai ter um mata-mata porque é desastroso fazer isso mas também é desastroso manter o SEM porque a gente também não pode chegar a ponto do EFSC Justiça com esse cara então a pressão que dá a gente é que sinceramente me pergunta qual é a solução ideal ideal não tem não vai ter a gente vai ter que procurar menos pior porque ideal hoje não tem e ele é freguês do BKSS Simone e ele é freguês do BKSS ainda tem isso e o BKSS sabe jogar contra o Flamengo Simone está perfeita é isso o BKSS sabe jogar contra o Flamengo se o SEM não tem leitura de jogo o BKSS tem e no momento que o BKSS fizer um movimento para atrapalhar o nosso jogo a gente não vai saber sair dele e pode ter o time pior que for pode ter perdido o seu principal jogador mas a gente vai sofrer muito se a gente não tiver técnico aí vamos lá o que vamos fazer vamos demitir o técnico em cinco minutos como aconteceu da última vez em cinco minutos para trazer um outro qualquer outro o Renato desculpa o Renato para mim não é técnico para o Flamengo então a gente chegou olha a sinuca de bico que nós estamos hoje porque as coisas estão sendo empurradas com a barriga a gente aqui não sabe o que está acontecendo no bastidor de repente o bastidor foi jogado no ventilador foi tudo jogado no ventilador mas isso não é de agora isso vem sendo empurrado com a barriga que planejamento é esse que clube que quer ser diferente que quer ser organizado que chega a véspera o negócio que vazou para o Caê o negócio que vazou para o Caê foi depois do jogo com o Palmeiras vazaram só agora engraçado né Papa engraçado que tipo se isso realmente está sendo falado aí essa relação de Rogério Ceni com os jogadores irmão já era para ter caído então já era para ter caído porque se isso isso é assustador é pô isso é assustador vaza agora empurra com a barriga sabendo o que está acontecendo no bastidor e chegamos às vésperas de um jogo de oitava de final de bastidores nessa situação de crise sim sim concordo a solução do Papa me parece a menos pior a mais plausível a mais plausível é essa aí do Papa que ele falou deixar o o Maurício é uma solução boa não é não tem solução boa mais é a única não gente e assim a minha pergunta para vocês que acham que a ideia do Maurício por dois três quatro jogos é ruim por ser um mata-mata a pergunta é vocês viram o jogo de ontem tem como ser pior que aquilo tem como ser pior que aquilo não tem como olha só amigo se o Flamengo cair para o Defensa e Justiça com o comando do Maurício Souza é porque ia cair com o Sene então está tudo certo atrasou eu peço fora Sene desde o dia seguinte ao título do brasileiro no dia que o Flamengo foi campeão brasileiro no dia seguinte eu sentei aqui e falei vamos mandar o Sene embora agora obrigado valeu porque o trabalho foi ruim fomos campeões mas o trabalho foi ruim mas aí o torcedor fez o que todo torcedor acaba caindo que é no conto do resultado resultado não é desempenho time que olha resultado vai estar sempre nessa ciranda de merda Felipe só para corroborar com isso que você está falando a gente tem que sempre entender que quando você ganha um título existe uma balança que você tem que pesar o teu mérito e o demérito do teu adversário porque nem sempre um título significa 100% mérito teu e eu vou dar um exemplo hoje a linha de corte para ser campeão do campeonato brasileiro ela é na casa de 72 pontos dificilmente dificilmente você fica campeão com menos de 72 pontos é raro isso aconteceu com a gente em 2009 e aconteceu conosco no ano passado então quando você fica campeão com uma pontuação abaixo da linha de corte de título é porque ninguém foi competente o suficiente para chegar lá então existe também o peso do demérito dos outros times esse ano eu acho muito difícil sinceramente acho muito difícil que Palmeiras que Galo não cheguem nessa linha de 72 pontos devem chegar então se a gente não chegar nessa linha se a gente ficar com os 71 que a gente fez no ano passado a gente não ganha o título o nosso planejamento qual é? é passar de 72 pontos quando você não passa de 72 pontos você ficou abaixo daquilo que você tinha planejado ah mas ainda assim fiquei campeão ótimo contou com o demérito dos outros que os outros também não tiveram a competência para chegar também o Senne quando ele vem para substituir o Dome ele era a opção de curto prazo ele era a opção de curto prazo como se fosse o Renato agora é o cara que chega para resolver o vestiário é o treinador brasileiro que conhece os jogadores porque pô tu vai trazer um cara espanhol vai trazer um cara inglês o cara não sabe nem não sabe nem com quem que ele está conversando então o Senne chega no curto prazo ele já não foi bem sucedido porque ele cai fora da Libertadores e cai fora da Copa do Brasil só que aí ele mantém um trabalho que é mediano com um time muito bom e ele consegue chegar ao título brasileiro também por demérito dos outros times e aí acontece aquilo que o Felipe falou aí você mascara o desempenho que na verdade é o que a gente tem que começar a analisar mais porque o torcedor ele é muito passional e ele analisa só ganhou perdeu ganhou título tem três títulos em cinco meses cara olha o desempenho eu em termos de desempenho gente quando eu vejo o Flamengo jogar o que eu cobro do Senne é muito isso quando eu vejo o Flamengo jogar eu sinto que ainda a gente depende da intuitividade dos jogadores o time do JJ por exemplo eu sei que a comparação é injusta porque o JJ é um fenômeno comandando o Flamengo o time do JJ todas as ações eram coordenadas eram treinadas os jogadores sabiam o que tinham que fazer em todos os momentos do jogo quando a bola chega no Bruno Henrique na ponta esquerda o Rafinha tem que segurar um pouco na lateral direita o Arrascaeta tem que pisar na área se não pisar na área vai levar esporro o Gerson sobe o Arão faz a cobertura tudo desenhado e o time do Senne a gente percebe que é muito intuitivo ele tem aquela ideia de ficar com a posse de bola de ter as ações de ataque de jogar de forma mais ofensiva beleza mas quando o jogador está com a bola é ele quem tem que decidir o que ele vai fazer então ele está o Rascaeta domina ele olha e pensa pô e agora ah passou aqui o Isla tá vou dar no Isla aí o Isla domina pô e agora ah tem o Pedro lá na área pô vou tentar achar o Pedro na área não é diferente do time de 2019 que era que essa bola chegou em mim ela tem que ir pra lá quando essa bola chegar lá eu tenho que ir pra lá é uma coisa coordenada e isso o Rogério o Renato também não vai dar ao Flamengo que é aquilo que eu concordo 100% com o Felipe o Renato também não vai dar isso ao Flamengo o Renato vai chegar vai ser o cara do vestiário vai ajudar a gente ali a dar aquele solução imediata né é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí